Oiê, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje é um vídeo de comprinhas. Olha só, muita coisa que eu vou mostrar pra vocês, que eu fiz compra na Poundland. Pra quem não sabe, pra quem não conhece, a Poundland é uma das, acredito que seja uma das lojas mais baratas aqui de Londres, do Reino Unido, enfim. Porque tudo que tem nela é um pound. É como se fosse a nossa loja de 1,99 no Brasil, mas é tudo um pound. Claro que tem algumas coisas que custam 2, que custam 5, mas assim, num geral, acho que 90% da loja é tudo um pound. Antes de começar a mostrar pra vocês o que eu comprei, não se esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa aqui embaixo se tem alguma sugestão, comentário, alguma coisa que você queira ver aqui de Londres, de compra, de maternidade, enfim. Do que você tiver de sugestão, deixa pra mim que eu procuro tentar gravar. Bom, pra começar, eu peguei algumas coisinhas de limpeza e também algumas caixas, porque eu tô querendo dar uma organizada aqui em casa, nos armários, na cozinha e tudo, então tá tudo meio bagunçado. E eu aproveitei agora que a gente tá em quarentena, né, pra pegar e tentar organizar tudo, deixar tudo arrumadinho pra facilitar no dia a dia. Bom, primeira coisa, um pacote de luva. Eu só me dei conta que eu comprei, agora que eu fui gravar o vídeo, eu me dei conta que eu comprei o tamanho errado, eu comprei a média, eu precisaria da grande. Vamos ver se serve, né? Esse aqui é um pacote que vem em duas luvas e é uma liuta. Outra coisa que eu comprei foi um cofrinho. Eu até já fiz, a Cecília uma vez, ela fez, juntou moedinha, dinheiro e tudo, e ela abriu o cofre dela, vou deixar o link do vídeo que ela abriu o cofre dela. Ela conseguiu encher e tinha bastante moeda, bastante coisa, assim. Temos uma espectadora aqui, vem lá. Então vem cá, diz oi. Diga oi lá, olha lá, ó, lá ó, lá na frente, diga oi. Diga essa luva que a minha mamãe comprou. Então, voltando, a Cecília encheu um cofrinho desse e assiste o vídeo, eu vou deixar nos cards pra você ver quanto que ela ganhou e o que que ela fez com o dinheiro. Outra coisa que eu comprei é esse sabão do Vanish, em barra, que é pra limpar, quando você tem área pequenininha, que tem uma mancha, alguma coisa, você dá uma esfregadinha ali na hora, na mão. Até mesmo porque eu não tô mais usando sabão, não uso mais detergente, de máquina e coisa nada. E se você não sabe o porquê, assiste o meu último vídeo que eu conto o que que eu tô acontecendo, o que que tá acontecendo, o porquê que eu não tô mais usando e o que que eu estou usando pra lavar a roupa. Outra coisa que eu achei foi esse pacote de lenço pra chão. São 36 lencinhos, é como se fosse um lencinho amedecido de bebê, só que é pra limpar o chão. Esse é antibacteriano. Agora tá muito difícil de você... Espera. Agora tá muito difícil de você achar esse tipo de coisa porque o pessoal tá comprando tudo feito doido, então foi um achado. Aí eu comprei, ó, na questão de organização, essas cestinhas. Ai, deixa eu abrir. Ó, ela é assim, quadradinha. Eu comprei quatro delas pra organizar, acho que um pacote de bolacha, então eu não vou inventar o que eu vou fazer ainda. Então eu comprei quatro caixinhas dessas aqui. Outra coisa que eu comprei foram essas formas. Elas são assim pequenininhas. Cada uma custa uma libra também. E o bom é que elas... Quando você coloca lado a lado, geralmente ela cabe no forno. Se você compra uma pouquinho maior, só cabe uma. Então às vezes se você quer fazer uns porra, assar batata, assar frango, alguma outra coisa, você divide. E também, se estragar, não é que a resistência dela não é das melhores. Mas se grudar gordura, alguma coisa, estragar, você joga fora, compra outra, porque custa só uma libra, não é tão caro. Falando em organização, mais essas duas caixinhas, assim ó, vem com a tampinha. Essa é aquela caixa pra você manter... Ela tem essa rodinha aqui, que ela abre o buraquinho pra deixar o alimento fresco dentro e tudo mais. Mas eu comprei pra armazenar a coisa, pra deixar bonitinho dentro do armário. Mais um item pra organização é este potinho redondo. E quando você abre, ó, ele tem esse, tipo essa tampinha aqui, não sei se dá pra ver, mas ele tem tipo umas divisórias, ó, no meio. Ele tem tipo essa divisória e você vai girando conforme o que você quer. Você vai girando conforme o que você precisa pegar aqui de dentro. Outra coisa que eu comprei é esse isoflora. Eu vejo muita gente falando sobre, falando muito bem, que é maravilhoso, que é isso, que põe no ralo, que ele é um desinfetante concentrado. Eu já usei aqui, a caixinha tá vazia, porque eu precisava usar, queria testar esses dias que eu limpei meu banheiro. E ele é muito cheiroso. Eu coloquei, eu diluí ele no... Esses vidros grandes de produto, né, com água. Ele diz aqui nas instruções que você pode usar ele diluído. E espirrei pra limpar, fazer a limpeza do banheiro, do chão, coisa e deixar muito cheirosinho. Outra coisa que eu comprei foi essa caneta. É uma caneta pra pintar rejunte. Eu vou testar no meu banheiro, porque tem umas partezinhas ali do meu rejunte, que é muito antigo. E por mais que você coloque produto e tudo, não limpa, não sai, fica manchado. Então vou tentar usar essa caneta, vamos ver se vai funcionar. Mais um para organização. Aqui tem a tampa. Eu comprei dois desse daqui, né, tipo de colocar cereal, né. Ele tem a tampa, assim que abre. Pra você pegar, guardar alimento. Ou seja, é bom pra guardar coisa com bastante quantidade. Feijão e tudo. Agora, ultimamente, a gente tá precisando comprar um pouquinho mais de comida, né. Por conta do pessoal comprando feito doido, né, nos mercados. Então muita coisa ainda tá faltando. Então você tem que ter, às vezes, um estoquezinho. Pelo menos pra semana, né. Pra evitar ficar saindo e evitar ficar pegando outro mercado lotado e tudo mais. Outra coisa que eu comprei é esse pacote de esponjas. São 20 esponjas no pacote. Elas estão bem pequenininhas, ó. Se você for ver, ó. Ela é desse tamanho aqui, ó. Que tá cortadinho. O bom não se compara com a esponja do Brasil que a gente tem, que ela é grandona, é a normal. Mas o bom, o que eu acho legal nela, é que como ela é pequenininha, então você usa ali um tempo. Dizem que esponja você não pode usar por muito tempo porque ela acumula bactérias e tudo mais. Então você usa um tempo, a hora que ela gastou, que ela estragou o verdinho, você joga fora e tem outra e dura uma eternidade. Nossa, acho que a última vez que eu comprei, me durou acho que em seis meses um pacote desse ou até mais, se eu duvidar. Porque dá pra você ir trocando, tem bastante, então vale a pena. Outra coisa, eu aproveitei e peguei esse limpador pra você pôr no... É com bleach, né? O bleach é o nosso... É o cloro, é como se fosse a nossa aqui boa, do Brasil. Então é esse litro que você usa pra limpar banheiro, geralmente pra pôr no vaso. Outra coisa que eu comprei é esse produto aqui, dessa marca, Stonish. Esse aqui é pra mofo e bolor, mofo, essas coisas. Eu achei ele bem bom, normalmente eu comprava o da Flash com bleach. Mas eu vi muita gente falando, eu participo de um grupo aqui do Renanidio de produtos e tudo mais. E o pessoal sempre fala muito bem dessa marca, eu comprei e resolvi testar e eu gostei bastante. Tem um outro que eu ainda tenho, que ele é meio laranjinha. Que ele diz que tem o bleach. Também é muito bom. E... Resulta, né? Aí eu aproveitei e achei esse refil pra... Aquele líquido antibacteriano, né? Pra limpar a superfície e tudo mais. Eu já tenho o vidro, né? Então é só repor o que tá dentro aqui. Também comprei essa bolachinha. Essa bispó. Ela é muito gostosa. Você quer uma bolacha? E por último, eu comprei quatro dessas caixinhas assim. Deixa eu abrir aqui pra mostrar. Deixa eu tirar aqui, ó. Ela é assim, ó. Aberta. Tem essas coisinhas do lado. Dá pra você guardar bastante coisa. Ela disse que a capacidade é 20 litros. Então, cabe bastante coisa. E dá pra organizar, deixar os armários tudo organizadinho. Bom, no princípio, é isso. As minhas compras na Poundland. Se você gostou, deixa seu joinha, né? Mais uma vez. E vai acompanhando aí nos próximos vídeos. Agora a gente fechado em casa, vamos ter tempo pra gravar vídeo, editar e fazer tudo mais. E vejo você no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho